Beleza, vamos dar uma olhada agora aonde a gente vai explorar aqui dessa área que ainda não fui. Tem, bom, aqui a gente já meio que explorou né, eu não fui, não sei se eu fui nesse complexo aqui ó, a gente pode dar uma olhada aqui, eu não sei se eu olhei essa área de floresta. Aqui é a floresta nebulosa, essa floresta aqui eu acho que eu não olhei não. Na verdade eu ia olhar aqui primeiro né, e eu acabei dando a volta vindo pra cá, deixa eu... Caverna da Ala do Mausoléu. Vamos dar uma olhada, vamos lá, vamos voltar aqui, Caverna da Ala do Mausoléu. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada na área que eu comecei a olhar e acabei me distraindo né, que é aqui em cima ó. Essa área de cima aqui eu cheguei a vir nessa torre, eu só vim na... Eita mano, tem uns cavaleiros sem cabeça. Será que tanca? Mano, os bichos teleportam velho. A priori tá de boa. Quarta igreja de marica, moleque. Mais uma igreja, achei um monte de igreja já velho. Ó que maravilha, ó que maravilha. Lágrima de frasco, mano. Ó. Mais uma lágrima de frasco. Então a gente tá aqui ó, quarta igreja de marica. Ela vai ficar na região sul. Desceu aqui ó, desceu aqui na ponte de sacrifício. Vem descendo, segue pela esquerda. Até você chegar aqui mais ou menos nas ruínas da ala do mausoléu. Sobe aqui e vem até a quarta igreja de marica. Chegando aqui, você vai pegar esse item que faz o quê? A gente vai conseguir mais um frasco de êxtus. Adicionar carga de frasco. Na verdade não. Aumentar a quantidade reabastecida, é isso? Isso. Quantidade de pontos de vidas reabastecida por seus frascos aumentou. E aí Rafa Boss, beleza? Bom, beleza. Aqui rendeu pra caramba, né? Agora vamos dar uma olhada nessa área verde aqui. Será que dá pra ir lá? É uma área meio pantanosa aqui, né? Ruínas da Perdição da Bruxa. Ih! Acho que aqui é veneno puro, mano. Hum, tem um... Tem um bosque aqui, hein? THS, pal. Um abraço! Meu amigo! Que que é isso irmão? Faltava com 366 almas Menos mal, né? Meus amigos, vocês viram A apelação, velho Ó, eu vou tentar entrar aqui Independente, vamos ver o que tem aqui Ixi, velho Tem uma bruxa aqui, mano Não vai adiantar, eu juro Mesmo assim, você persiste A ideia era zerar Horizon Mas tô agarrada no Elden E não consigo parar Tem umas queda de frame Mas não senti atrapalhar as batalhas Pô, a versão de PS4 tá lisa Até agora Zero queda de frames Vamos conversar com a bruxa Fragmento de emboscada, ó Parece ser uma Ó, golpeia pelas costas Com um projeto disparado de longe 33 de inteligência 23 de inteligência necessário Uma boa magia aí pra galera Conversar aqui com ela Mesmo assim, você persiste Alma degenerada Você frothing degenerada Você frothing degenerada Você frothing degenerada Eu vou seguir ali pra cima Agora eu vou explorar um pouquinho Dessa área aqui Colina da tormenta Semente dourada Semente dourada Pera de fora Pera de fora Cara, vamos seguir mesmo Ó, essa área aqui No PS5 Essa área do vento aqui Na época da Do teste de rede Eu lembro que ela dava umas quedinhas de frame E aqui por enquanto Quando apareciam os gigantes Os bichos gigantes Ali tem uns gigantes Só que são vários, hein? Será que esse bicho grande Já consigo tancar? Eu nunca matei um desse ainda Quatro gigantes O que é isso? Dois gigantes Dois gigantes Dois gigantes De uma vez É sacanagem Ele não está tendo queda de frames. O bichão grandão veio junto, não é? Eu consigo matar aquele bichão grandão, tentaram ir aí, velho. Eu consigo matar aquele bichão grandão, tentaram ir aí, velho, 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 velho. Já foram 11 horas de live, ele metiu. Quase 12. Por aí você tira. O que eu estou achando? Mais um. Bom, essa área aqui foi perfeita para farmar. Jogo extremamente viciante. Extremamente viciante. O que é isso, velho? O bicho é esse, mano? Eu, hein? Eu estou com 7 mil, será que compensa o risco? Eu acho que compensa. O bicho está parecendo difícil, não. O bicho está parecendo difícil. Caio Caio Vai, 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 vai GG 9 mil Espada ramo com penas azuis Que espada é essa? Cadê ela? Por que ela não apareceu aqui? Depois das horas iniciais, curtiu mais Horizon Wedding? Não tem nem em pensar, tipo, Elden 10 vezes Esse jogo aqui tá viciante, cara Viciante mesmo Um dos melhores mundos abertos já feitos aí Nesse pouco que eu joguei, 12 horas aí Bom, vamos lá Tô com 9 mil Vai dar pra dar um upgrade violento aqui agora Esse lugar aqui, hein? Olha que dá pra subir aqui Portão da tempestade Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar pra estrada E vou seguir ela Porque eu sei que ali à frente Ali à frente a gente vai ter um ponto pra... Prepara Prepara Taxa de fogo Ali, ó Ali tem um ponto Os dois jogos estão muito bons Os dois jogos estão muito bons Estou gostando do Horizon também Mas Elden Ring Eu acho que é um jogo Melhor Como um todo Muito mais complexo Muito mais possibilidades Até fator replay imediato Se você zerou e já quiser zerar de novo Platinar esse jogo aqui Vai te dar muita possibilidade Fazer build diferente Vamos lá A gente salvou aqui A gente subiu aqui na frente do portão Seguimos, fizemos aquele farm Primeira coisa, vamos fazer um upgrade Personagem aqui agora Eu vou upar da força Como que estamos ali Estamos com 2.192 Eu vou pegar aqui Nos equipamentos Colocar umas runas Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 algumas coisas né, vamos ver aqui, cinzas da guerra, vamos ver qual que comba bem com a minha arma aqui, ó, 149, decai o bônus de atributo, ó, esse melhora, força vai pra C, porte pra cima, testar esse daqui, como é que é? É isso aqui, ó Beleza Cara, eu acho que eu tô me sentindo praticamente pronto pra ir no dragão Será que a gente tanca o... tanca agora o dragão? Eu acho que sim Vamos ver se eu consigo fazer mais um aumento de arma aqui Preciso de mais três pedras de forja Bom, agora a gente vai tentar pegar o dragão, ele fica aqui, ó, nessa área do pântano Um... 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 Parece que eu não esperava A CIDADE NO BRASIL 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 Corre A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 FERRE 17 ARCANO 13 PEGA ESSE PRIMEIRO A CANALIZA DRAGÃO TÔ LIBERANDO SOPRO DE FOGO E DÁ PRA ULUPAR UM POUQUINHO MINHA FÉR E UM POUQUINHO ARCANO SÓ PRA PEGAR ESSA ESSA ABILIDADE BELEZA AÍ ELEGARDO AÍ 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 A